Josué e as muralhas de Jericó Poderiam conseguir tanques de guerra Bombas Mas Deus que não conhece o difícil Diz, ei Josué Vamos fazer a coisa fácil Só dá voltas Pega um grito Vai cair tudo Só isso Faz Diz as voltas Gritou E tudo caiu Quantas histórias na Bíblia você conhece? Onde Deus mandou fazer alguma coisa complexa Elias, vá para o rio O rio se seca Não tem mais o que comer Manda corvos Com carne na boca Os corvos são carnívoros Não vai levar carne na boca Ele vai comer Mas Deus quis Que fossem corvos Fez a coisa fácil Diz, vai a Sarepta Eu dei a ordem para uma viúva Que te dê alimento Está a viúva E ali está a viúva E diz, faz um pão E a viúva E a viúva diz Só temos para um E vamos morrer E o profeta diz algo muito fácil Dá-me de comer a mim primeiro Me dá primeiro A tua farinha não vai acabar O teu azeite nunca vai desaparecer O teu azeite não vai desaparecer Assim de fácil Todo mundo diga Assim de fácil Todo mundo diga Assim de fácil Assim de fácil Assim tão fácil Fizemos um templo Com 213 mil metros quadrados Sem deudas bancárias Sem dívidas no banco O que a nossa igreja Lograva ahorrar cada ano Conseguia economizar a cada ano Vamos a dar uma história Em 2001 No 2001 Inauguramos o templo de 3.500 pessoas Sem deudas bancárias Sem dívidas no banco Em 2008 Em 2008 Começamos a construção do novo templo Coloca atenção aqui O que a igreja economizava ao ano Do 2001 ao 2008 Nos gastamos por mês Del 2008 ao 2013 Foi o nosso gasto do mês Do 2008 ao 2013 O que a gente economizava em um ano Lo gastamos por mês Foi o gasto mensal De 2008 ao 2013 Isso só pode ser Deus Foi difícil Foi difícil Não Porque se Deus O que a gente diz Porque se Deus diz Passa Se Deus te ha dicho Se Deus diz Vai acontecer Vai acontecer Nota o seguinte Perceba o seguinte Em que creia um niño Em que acredita uma criança Em tudo o que lhe dizem Em tudo o que lhe falam Se tu lhe diz Eu sou Superman Se você falar Para o teu filho Eu sou Superman Tu filho Te vai dizer Vuela Teu filho Vai dizer Pode voar Que alguém me acompanhe Em o teclado Um momento Senhor Olha para mim Tudo o que falamos hoje É ilógico É ilógico É ilógico Hacer um arca Quando nunca llovido É ilógico Construir arca Quando nunca choveu É ilógico Dar as voltas A los muros E que se caigan É ilógico Dar as voltas Sobre os muros É ilógico Levantar uma vara E que o mar se abra Quando Deus Quando Deus Te manda A fazer algo Ilógico Quando Deus Manda você Fazer alguma coisa Fora da lógica A dúvida É lógica Nós temos um problema Com a Bíblia Que quase todas as histórias São do passado É fácil acreditar no passado Você não estava ali Você acreditaria em Noé Que ia chover E haveria acreditado em Josué Que dando voltas A secar os muros Te hubieras comprometido Com esses líderes Terias te comprometido Com esses líderes Você diz hoje que sim Então por que não te comprometes Com o futuro Então por que você Não se compromete com o futuro Se Noé Hicou um arca Se Josué Botou os muros Se Josué Derrubou os muros Se Moisés Abriu o mar Por que você Não vai conseguir Construir o teu templo Só o que Deus Te manda fazer agora Comprova de que De verdade Você acredita Naquilo que aconteceu No passado O som me permite descer Ok Pode descer Pode descer aqui Com o microfone Aqui na frente Pode Pode Quando as coisas que Deus Manda são ilógicas Quando as coisas que Deus Manda são fora da lógica Não encontra Deus muita gente Que lhe crea Deus não encontra Muita gente que acredite Para abrir o mar Só Moisés Somente Moisés Para derrubar Jericó Só Josué Para sanar-lhe Para curar a lepra de Naman Somente Eliseu Não tenha medo De ter uma mente ilógica Que não pense como os demais Porque se você é daqueles Que não pensa igual que todos Deus tem uma obra para ti Que não tem para todos Mas coloca atenção aqui Deus não teria condenado a ninguém Que não lhe creyera a Moisés Que não acreditasse a Moisés Porque ante um chamado ilógico Porque diante de um chamado Fora da lógica A dúvida é lógica Então se eu falo Vou levantar a vara E o mar vai se abrir E ainda te digo E ainda falo Como um gado Vai abrir o mar Mas está louco Está maluco A dúvida lógica Ante o ilógico Deus tem muita misericórdia Quando eu disse Vamos construir Me deixou gente Nunca os condenaram Inauguramos o primeiro tempo Quando eu disse Vamos fazer o segundo tempo Que eu disse isso Antes de inaugurar o primeiro Antes de inaugurar o primeiro Antes de inaugurar o primeiro Eu lhe disse Não vai ser suficiente Vamos ter que construir Um estádio Vamos ter que construir Um estádio Antes Antes Quando comecei o segundo Me deixaram Mis melhores amigos Os meus melhores amigos Me abandonaram Não os condeno Não condeno eles Era tão ilógico Era tão fora da lógica Que era lógico Que não creyeram Que era lógico Que eles não acreditavam Quando Deus te manda Fazer algo ilógico Tenha misericórdia Com os lógicos Agora eu vou te levar Para outra fé Jesus aparece E diz Não se preocupe Porque habrás de comer Ou de vestir Se Deus te deu a vida Não vai te dar a comida E se te deu o corpo Não vai te dar a roupa Por que te afanas Por que você está preocupado Dizendo Dizendo O problema não é a preocupação O problema é o que você fala O problema não foi o enojo O problema não foi estar enfesado Foi o que você disse Procura que as tuas emoções Não dominen a tua fala Deus te diz Por que te afanas Por que estás preocupado E você se pergunta Com que pagar a renda Com que eu vou pagar O aluguel Com que pagar o templo Com que eu vou pagar O colégio Com que eu vou pagar O colégio A faculdade Com que eu vou pagar O parto que estou embarazada Com que eu vou pagar O parto que estou grávida Se Deus te deu a vida Não vai te dar a comida E se te deu o corpo Não vai te dar o vestido Essa fé é lógica Essa fé é lógica Que padre deixa desnudo um filho Que padre deixa sem comer A seus filhos Muito menos nosso Padre Celestial Muito menos nosso Pai Celestial É lógico É lógico Creer que não vai faltar nada Creer que nada vai nos faltar Mas diante da fé lógica A dúvida É ilógica Eu tenho uma disciplina Eu tenho uma disciplina na minha vida Se Deus disse Que Deus mire o que faz Para que o cumpra Que Deus veja Como Ele vai fazer para cumprir Para que o dê Porque Ele disse Se Ele disse Vai se cumprir Agora eu quero a câmera Onde está a câmera? Agora eu quero a câmera Olha aí no telão Aquela ali pode ser? Venha para cá Venha aqui Se Deus te deu a vida Não vai te dar a comida A voz te deu muita comida E se Deus te deu o corpo Não vai te dar também o vestido Se Deus Se Deus Te deu isso Te deu isso Não te vai dar isso Não vai te dar isso também Não te preocupes Por que marca é isto Não se preocupe com a marca Não se preocupe Se isto é Hugo Bois Não se preocupe Se é Hugo Bois Fergamo Levi Levi Zara Zara Não se preocupe Que marca é isto? Não se preocupe Com a marca Isto é Jehová Isto daqui é Deus Esta marca é Jehová Esta marca aqui É de Deus O que te importa O que a gente presume isto? O que vai importar Das pessoas que ficam Se vanturando disto? Por que você se sente mal Quando você está na moda? Isto se rompe E não serve para nada Isto daqui rasga E não serve mais Isto passa de moda Isto se rompe E se restaura E se restaura sozinho E vou fechar agora Quando Deus me disse Te dei mulher Eu disse Então o Senhor vai me dar o dinheiro Quantos dizem amém? É lógico Mas a tua dúvida é ilógica Ao Senhor não lhe enfada Que não houveras creído Que o mar se abrirá com uma vara Mas eu penso que não lhe agrada Que você duvide Que ele vai prover Tua igreja vai crescer Vai crescer muito Vai crescer muito Não lhe vai faltar nada Não vai faltar nada Você vai ter unção Você vai ter palavra Você vai ter liderança Você vai ter liderança Você vai ter recursos Você vai ter recursos Você vai ter o teu templo Porque o Deus que te chamou Porque o Deus que te chamou Ele paga por tudo Ele paga tudo Dá-lhe forte Aplausos ao Senhor Aplauda forte ao Senhor Más forte todavía Aplausos ao Senhor